Fala, fala galera do canal Saiba Mais, tudo bom? Vem trazer pra vocês aqui o review rápido hoje aqui dessa caixa, a Powerbit gente, de mil watts de potência. Exatamente aí galera, esse modelo novo aqui gente, da Gradiente, de caixa de som, caixa torre, é um modelo que a Gradiente lançou aí pra bater de frente aí com as linhas aí da Anvox, a linha da Filco, né? Eles prometem bastante nessa caixa, além de ela ter um jogo de luzes muito bom, jogo de LEDs dela, né? Esse modelo tem um diferencial que eu vou estar mostrando pra vocês, que é nisso aqui gente, ó, nesses dois tweeters que tem aqui, ó, esse modelo ele trabalha com dois tweeters, sendo que um tweeter é de três, né, desculpa, é de três, e o outro tweeter de um e meio, pra jogar o som. E ele vai ter circulação de ar aqui na frente, na frontal, trabalha com dois falantes de dez, né, bem emborrachado, com proteção engradeada, que eu vou estar mostrando pra vocês, assim que eu abri ela, vocês vão ver, top de linha, vem também gente, com além da Bluetooth normal, que é o Bluetooth 5.0, né, ele também vem com as entradas P2 pra guitarra e microfone também, top de linha gente, ele vem também com o modelo equalizador de som, gente. Deixa eu mostrar, virar aqui pra vocês terem uma ideia, olha aqui, ó, as funções, as funcionalidades que ela vem, né, ela vem com aquela mesa, né, de som, que é a equalização de som, cartão de memória, que a maioria já vem já, olha aqui, ó, aqui só pra vocês verem ver na caixa aqui, ela tem um sistema de equalização de som aqui, que eles prometem que diz que faz uma diferençazinha boa aí, né, vamos ver, assim que eu fazer o teste vocês vão ver. Gente, esse modelo novo aí, a Gradiente, ela sempre revoluciona, e tá revolucionando bastante aí, com esses modelos de caixas deles tem, né, que são os modelos muito bons, tem umas caixas seladas, que dão uma qualidade de som fininha, aquela qualidade de som agradável, um som de qualidade mesmo. Esse modelo eu fiz, eu fiz um teste num outro modelo anterior, e o acabamento era mais fosco, esse aqui ele já vem com os acabamentos de Black Piano, que acredito eu que vai dar um design bem bonito aqui, na hora que liga as, vai dar um destaque muito bonito na hora que ligar as luzes, tá. Esse é o modelo mais novo aí deles aí, gente, top de linha, que é esse modelo da Gradiente aí de 1000W potência, que é o Powerbit, né, que é top, top, top de linha. Olha pra você ver, acabamento normal, igual as outras, com rodinhas, apoio de mão, tudo. E um grande, e algo diferente que a Gradiente tem, que eu gosto bastante, gente, que é os modelos dela, todos os modelos dela já vem já, também, com controle remoto. É, vem com controle remoto, que facilita bastante. Vou abrir pra mostrar pra vocês aqui rapidamente. Olha aí, galera, a ela que é aberta aqui por cima, né, soltar pra vocês verem aqui, vem tudo aqui. E aquilo que eu falei com vocês, aqui ela já vem já com controle remoto. E aqui nós temos aqui, o controle remoto, que utiliza a pilha palito, né, e o controle remoto dela vem com todas as funções, tá, aumentar, volume, repetir, modo, além do liga e desliga, vem com todas as funções adicionais, né, modo replay, modo de mudar pasta, equalização, rádio FM, potência, equalização, a potência de som, tudo. É um controle bem detalhado mesmo, né, cabo de força e um cabo auxiliar P2 também aqui, que já vem já junto aqui, que é muito bom, já evita. E olha aí, gente, ó, manualzinho dela, colorido, show, gostei, hein. Vamos ver por dentro aqui, bem ilustrativo, material, papel em alto brilho, todas as funções bem detalhadas, né, do controle, explicando detalhadamente todas as funções do controle, como utilizar, show. Ah, mostrando também aqui, ó, aquela função que é o Gradient Connect, né, que você consegue conectar duas caixas ao mesmo tempo, como os outros fabricantes também têm aquela função que os outros fabricantes têm, que é a TWS, né, a mesma coisa. É isso aí, galera, top de linha. Valeu, Gradient, vamos ver ela ligada agora, vou abrir ela, tirar ela toda e mostrar pra vocês a ligada aí, galera. Vamos lá? Então, vamos lá, galera. Aqui ela já está aberta, né, olha pra você ver aí, a bichona aí, ó, Gradiente de mil watts de potência, Powerbit, né, da Gradiente aí, top, top, gente. Olha pra vocês verem aí, ó, acabamento da lixa, tal, top lateral, entendeu? É um designzinho bem bonito, gostei bastante do design dela, tá? Design bonito. Tá, o show de bola. Então, vamos lá, pra mostrar pra vocês aqui, gente, ela trabalha com os dois falantes, né, os dois falantes de 10. Deixa eu ver se dá pra gente aproximar bastante aqui, pra ver aqui o falante dela. Ela vem com essa grade de proteção aqui, mas é um falante muito bom, tá? Olha lá por dentro, lá, ó, proteçãozinha lá por dentro. Parece que é bem emborrachado, tem um emborrachamento muito bom, entendeu? O falante dela, são todos lacrados, né? Os dois falantes, top. E ela vem com dois tweeters também, né? Dois tweeters, sendo que um tweeter, gente, é de três e um tweeter de um e meio, tá? Ela vem com dois tweeters, um tweeter de três e um de um e meio. Esse aqui é o de um e meio, e esse aqui é o de três, tá? Pra jogar aquele som lá adiante, bem longe. Ela vai ter aqui também, gente, a circulação de ar, ó. Ela vem os dutos de saída de ar, de circulação de ar aqui embaixo também, né? As saídas, né? Isso dá uma qualidade de som também, permite o som, ele expandir, né? Sair com uma qualidade muito boa. Gostei bastante também desse design aqui da gradiente, né? Normal. Aqui, em cima aqui, vamos lá pra mesa, galera. A gradiente, ela vem com a mesa totalmente diferenciada, aonde você vai ter aqui, ó, equalizadores de som, né? Primeiramente, vamos começar aqui, por aqui. Aqui nós temos aqui uma entrada P2, auxiliar. Nós temos uma entrada pra guitarra, e outra pra microfone, né? Que é as entradas instrumentais pra microfone. Aqui é o comando de volume, tanto da guitarra como o microfone também. Aqui são os equalizadores de som, né? Rock, pop, rock, clássico, vocal, jazz, né? E aqui você consegue controlar as funções, o nível, né? O som, a qualidade de som, igual a mesa de som mesmo, normal, né? Muito bom mesmo. Aqui vai ter uma entrada USB, e aqui pra cartão de memória, né? Botão normal de volume, aumentar, diminuir volume. Aqui você vai ter aqui, pra pular, a faixa da música também. Botão de play, a botão bass, né? Que é a batida, e os iluminadores de LEDs, que eu vou estar ligando, mostrando pra vocês. Bluetooth e as pastas, né? O modo também que você pode colocar no modo rádio, FM, auxiliar, Bluetooth e tudo. E o botão de liga e desliga, normal. Ela vem com acabamento cromado, por cima aqui, né? Que é um dourado, na verdade. Aqui é aquela, cabe pra colocar a parede de celular, cabe um celular normal, não cabe um tablet, né? Cabe um celular normal. Muito bom, né? Deixa eu tá virando ela aqui, deixa eu só girar ela aqui um pouquinho. Aí mostrar aqui o fundo dela, ver. Dá uma olhada no fundo dela aqui, ó. Ela vai ter essa alça, né? Que é essa punhadura da alça dela aqui. Bem básica também, é bem simples, né? Esse acabamento aqui de plástico, né? É um plástico o acabamento. Tanto aqui em cima também é um plástico. Só que também, gente, você vê aqui, ó. Não é aquele material tão resistente, tá vendo? Isso aqui que me deixou a desejar, tá vendo? Ó. Tá vendo aí, ó? Ficou devendo aqui, tá? Dona Gradiente, olha pra você ver, ó. O material podia ser um pouco, uma qualidade um pouco melhor, né? Mas vamos lá. Antena de FM. Nós temos aqui a antena normal de FM. Aqui nós temos aqui duas conexões, uma entrada e uma saída de áudio e vídeo, né? Nós vamos ter aqui uma entrada e uma saída aqui de áudio e vídeo. Temos uma saída e temos uma entrada. Cabo de força. Ligar normal aqui. Aqui é a fabricação, né? Que é a Zona Franca de Manaus. O selozinho, até o selozinho da Anatel tem aqui também, ó. Ai, brinca. Embaixo aqui nós vamos ter o acabamento dela, né? Um acabamentozinho aqui e tal. Bem, bem legal o acabamento dela aqui, né? Madeirado. E embaixo nós vamos ter a rodinha, né? Que é pra facilitar o deslocamento dela, né? Essas rodinhas. Muito boas. As rodinhas dela, o bom também, que eu gostei. Algo diferente. Porque quando ela tá apoiada no chão, ela não fica apoiada nas rodinhas, tá vendo? A rodinha, ela fica levantada do chão. Isso facilita também pra ela não ficar, tipo, na hora que tá ligando, ela não ficar, tipo, andando. Aí só fica nos pezinhos de apoio, que ela tem quatro pezinhos de apoio. Isso é muito bom. Um ponto positivo aí pra gradiente nesse quesito aqui. Ela ficou devendo um pouco no acabamento aqui. Mas vamos ver como essa bichona vai ficar ligada aqui. Vou ligar ela pra gente tá vendo aqui. Vamos lá, ligar aqui o botão aqui de liga. Ligado ali a potência ali, né? Tá ligado o interruptorzinho ali. Agora vamos ligar aqui pra gente ver o painel dela, como acende. Ó, um painel muito bonito. Bem iluminado os LEDs dela. Show. Bem atrativo, né? O bom também, tem luz até por dentro dos tweeters aqui, ó. E esse, esse, ela colocou um black piano aqui nos tweeters. Esse black piano, ele dá, tipo, um espelhamento, tá vendo? Dá um espelhamento na hora que você liga as luzes de LEDs, ó. Isso é muito bom, hein? Ficou bonito. Vamos ver daqui a pouco, vou apagar as luzes aqui pra colocar ela à noite pra gente ver. Gente, só que o que eu falo do acabamento, tá vendo aqui, ó? Olha aqui, saindo um azul aqui, é por causa do acabamento. Fica, tipo, uma falhazinha em cima, ó. Parece que não encaixou, não tá, não é bem encaixado essa parte. Tá vendo? Veio meio folgada. Não sei se é só esse modelo, mas eu acredito que não. Isso é um detalhezinho da caixa, do acabamento dela mesmo, tá? Mas vamos ver se isso aqui eu acho que não influencia em nada, não. Ó, vamos lá. Os LEDs. Tá vendo aí, ó? Baixando o LED, tudo. Mudando. Iluminação. Ó, olha pra você ver o que eu falei do acabamento do black piano, tá vendo, ó? Ó, ó. Apagou. Ligado, tá vendo, tá vendo que dá aí? Fica bonito esse black piano aqui, esse acabamento ali, dá um line bem bonito. Gostei, bastante. Agora eu vou apagar as luzes ali e vou colocar ela ligada pra gente ver aqui como vai ficar esse som aí. É isso aí, galera. Tá vendo, ó? O que eu falei com vocês, ó. Olha aí. Dá um show de luz muito bonito mesmo por causa desse black piano. E aí fica massa, ó. Fica irado. Vê a qualidade de som dela? Deixa eu pular a música aqui pra gente ver. Olha aí. Ela dá aquela parada, né? Deixa eu mexer aqui. Olha aí, ó. Bonita, hein? Tchau, tchau, tchau. Som limpo galera, tem um som muito limpo Gostei do som dela porque ela tem um som muito limpo Não é aquela potência toda, mas tem um som muito... Estou mexendo aqui a equalização Legal É isso aí pessoal, então esse foi um teste rápido, um review rápido dela aí tocando para vocês Mas agora vamos lá as minhas considerações Tem uma qualidade de som muito boa Qualidade de som, entrega muito bem os falantes dela, entrega muito bem O tweeter joga muito bem Gostei muito desse black piano aqui que dá uma claridade, iluminação Foca bastante nos LEDs, dá uma visão muito bonita Gostei, design bem bonito mesmo LED de qualidade Só que vamos lá Pontos negativos, acabamento O acabamento poderia ser bem melhor Esse material de cima do acabamento, esse plástico é muito simples Muito básico, entendeu? O acabamento é muito básico esse plástico Outra coisa também gente, isso aqui ó Tá vendo? Você tem uma ideia? Esse... Esse material aqui ó É muito simples Isso aqui vai quebrar muito fácil É muito simples esse material aqui ó Ou seja É... Vamos lá Deveria ser melhor Com a qualidade melhor Um pouco melhor Porque é algo que você vai ficar fazendo Vai fazer a equalização de som Então vai mexer Então vai dar isso aí Não vai durar muito tempo Não vai durar muito tempo, entendeu? Por causa do material Mas em contrapartida É um produto com a qualidade de som muito boa É... Particularmente Do meu ponto de vista Não entrega os mil Os mil RMS de potência Que a fabricante fala Mas tem uma qualidade de som muito boa Pela qualidade de som O som sai limpinho E isso valoriza bastante o produto Valoriza bastante o produto Meu teste aqui é num ambiente aberto De loja Mas é isso aí Gostei bastante do produto Design Poderia... Tem as considerações Que poderia melhorar no material Mas mesmo assim A qualidade do produto É muito boa mesmo Gradiente aí Mais uma vez Revolucionando aí Beleza? E sem falar também Um ponto positivo É um modelo ímpar É um modelo único, né? Não seguiu aquela mesma Recondominação Da maioria das caras Uma está copiando a outra É um fabricante Que trabalha com o modelo Padronizado deles mesmo Próprio aí Sem copiar ninguém ainda Tá bom? Parabéns aí, Gradiente Valeu, galera Esse foi mais um vídeo Do canal Saiba Mais Com o Fernando Rodrigues Siga o nosso canal aí Se inscreva Seja mais um inscrito No nosso canal aí Deixe seu like Se você gostou do vídeo Já deixe seu like aí Já compartilhe o vídeo aí Que você ajuda o canal A crescer Muito obrigado E até o próximo Valeu Fui! E aí E aí Tchau! Tchau! Tchau!